Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. A ideia é justamente unir forças para poder dar andamento a muitos projetos na área do desenvolvimento, facilitar também a captação de recursos e, claro, com alinhamento de pensamento, tudo isso fica mais fácil. Então, cerca de 70 representantes do governo do Estado, da Prefeitura de Terezina, vão estar reunidos a partir das 8 horas da manhã aqui no Tribunal de Contas do Estado, mas também a representantes da Prefeitura de Terezina e da esfera federal aqui no Estado do Piauí. Nós vamos conversar com o secretário municipal de Planejamento, o Austin Bonfim, que pode trazer detalhes a respeito desse evento que começa logo mais. O Tiago questionava, inclusive, essas benefícios, o que de positivo, que de vantagem traz para o Estado do Piauí e, principalmente, também para essa região da Grande Terezina. Em que áreas de desenvolvimento esses projetos vão estar concentrados? Bom dia. Bom dia, bom dia os telespectadores da TV Cidade Verde. Na realidade, a gente conversou com o secretário de Planejamento, Antônio Neto, e ele se prontificou a fazer essa reunião técnica entre as equipes da Prefeitura de Terezina, do Governo do Estado, a representação do Governo Federal e da Prefeitura de Timão. A ideia básica é explorar as possibilidades de investimento nos próximos quatro anos para a cidade de Terezina e para a região da Grande Terezina, focado nas áreas de saneamento básico, desenvolvimento rural, saúde e mobilidade urbana. Nós já fizemos uma prévia dessa apresentação buscando investimentos do Plano Plurianual do Governo Federal, que deve ser votado esse ano para vigir, a partir de 2016, junto à bancada federal, há cerca de dois meses atrás, a partir da coordenação do senador Helmano Ferrer. E agora estamos aqui buscando essas oportunidades no Plano Plurianual do Governo Estadual. E a ideia é a mesma, quer dizer, nós estamos num período difícil, num período de crise, mas como é um planejamento de médio prazo, a nossa ideia é, digamos assim, mostrar quais são os principais projetos que a Prefeitura de Terezina tem, quais são os principais projetos para a RIDE e, eventualmente, fazê-los constar no Plano Plurianual, que é um passo inicial para que você possa vir a ter os recursos mais adiante. Do ponto de vista da RIDE, o projeto mais importante, já foi discutido pelo governador Flávio Dino, pelo governador Elton Dias, pelo prefeito Luciano e o nosso prefeito Firmino Filho, é a questão do anel viário circundando Terezina e Timon ali na altura do anel viário, que está sendo feito na BR-316 ligando a 343. A ideia é você ter o anel viário ligando a 316 a 226, que fica do lado do Maranhão. Isso, pelo lado da RIDE, é o projeto mais complexo e mais importante, por exemplo, para as duas cidades. De vez que o tráfego de cargas que chega à nossa região vem pela BR-316 e passa, em grande parte, pela estrada aqui em Terezina, mas o problema muito grave realmente é em Timon. E do ponto de vista de mobilidade urbana, nós temos, por exemplo, uma gestão do prefeito junto ao governador Elton Dias em relação, por exemplo, à duplicação da Avenida Josué de Moura Santos, que fica, que vai ligar, que liga hoje, né, a qualificação dessa via, que liga a zona leste à zona norte da cidade, ali na altura, saindo da região da Pedra Mole e chegando à Santa Maria da Codipe. Então, essa é uma obra importante que a gente quer discutir com o governo do estado, já vem sendo discutida com o governo do estado e um passo importante é estar no plano plurianual. Na área de desenvolvimento rural, um ponto importante para nós é a qualificação do sistema de hortas comunitárias que nós temos. Dar um passo, fazer uma melhoria disso, por exemplo, implantar de maneira mais agressiva, por exemplo, a questão dos produtos orgânicos, que tem, a agricultura familiar tem um espaço de mercado junto ao poder público, principalmente na merenda escolar, mas existe hoje um espaço muito grande do mercado privado para absorver produtos orgânicos e isso daria mais valor e agregaria valor, né, às pessoas que trabalham nas hortas comunitárias. Então, são projetos como esse que vão ser discutidos para que façam, a gente possa ter a oportunidade desses investimentos nos próximos quatro anos. Quero agradecer, então, ao Secretário Municipal de Planejamento, o Austin Bonfim, pela participação aqui no Notícia da Manhã e esperar que esses projetos unificados, Thiago, possam, de fato, trazer resultados cada vez mais rápidos aqui para a população.